Tô andando pelas lojas aí e tal, tô andando pra lá e pra cá e vejo, me deparo com uma bela de uma roupa em promoção, né? Leandro, olha que maravilha, vou pegar o cartão que eu consegui depois que limpei meu nome e vou lá comprar uma roupa. Não façam isso. Não comprem por impulso, não deixa essas coisas superfluas entrar na sua mente e fazer com que você entre em dívidas. Você pode ter um maravilhoso cartão na sua mão, uma saúde financeira de um banco junto com você, mas não estrague isso em 2021. Não entra em 2021 falando como todo ano a gente vê as pessoas falarem, né? Ah, que tem minha dívida de 2020 e já comecei 2021 em 12 meses devendo. Graças a Deus! Eu tenho um crediário nas lojas Riachuelo, na Casa de Bahia e já estou devendo até dezembro do ano que vem. Não façam isso. É a pior besteira quando você esparcela uma dívida em 12 vezes em carnesinha, em crediário. Porque, gente, a maioria das pessoas que não tem sabedoria, sabe o que eles fazem? Vou explicar pra vocês. Essas pessoas, elas compram roupa, compra celular, compra par de tênis, parcela lá em 8, 12 vezes na loja. Ah, é baratinho! É 100 reais por mês. Ela ganha 1.200 reais e fala que 100 reais por mês é baratinho. Aí, ela deve 100 reais por mês, só que é aquela pessoa que não tem controle financeiro. O que ela faz? Ela parcelou em 12 vezes de 100 reais. Aí, ela tem a água, a luz, o telefone, alimentação, o gás, né? Um tênis, um chinelo havaiano que arrebenta, que ela tem que comprar um outro chinelo havaiano. Aí, arrebenta o chinelo havaiano. Sabe o que ela faz? Vai lá e compra um chinelo, um sapato, uma calcinha, um sutiã e vai lá em mais uma dívida. Aí, ela fala, ah, é 100 reais por mês, mais cinquentinha que eu parcelei, 150, amor. Aí, vai dar 150, água, luz, telefone, se pagar aluguel, pior ainda. E aí, começa tudo de novo as dívidas de 2021. Sabe o que ela fala? Fala assim, ai, amor, quando chegar em dezembro, eu tenho décimo terceiro, eu vou lá e pago tudo. Vamos começar 2022, bonitão. Aí, 2022, começa tudo de novo. E assim vai indo. Esse é o freio que as pessoas não têm e que deveriam saber comportar com isso. Então, assim, eu quero falar isso pra vocês porque durante muitos anos eu trabalhei na linha de frente do comércio e eu me deparava com isso. E toda vez, quando chegava janeiro, a história é a mesma. Ela se repete todo ano nessa própria família. Desde janeiro, fevereiro, março, abril, março... Ah, e sem falar pra vocês que aí vem o carnaval, que aí vem a páscoa, que aí vem de das mães, que eu gasto mais ainda. Ou seja, é um descontrole financeiro total. Gente, eu posso comprar um presente, eu posso usar roupa boa, eu posso comprar um chinelo bonitão e tal. Não tem problema, mas se eduque pra que vocês não entrem nessas dívidas e começa tudo de novo. E a educação financeira começa por você, né? Não tem outra pessoa. É você que tem que se bitolar. É você que tem que se preparar e falar, olha, eu não vou mais... Sabe o que eu fazia, eu, Leandro? Eu andava com a minha carteira cheia de cartões, né? Eu pegava a carteira, eu achava bonito ter um cartão black, azul, tal, na minha carteira. Eu fiz o quê? Tirei os cartões, ando com o meu celularzinho, eu vou pagar alguma continha, eu venho aqui, pego o meu cartão digital da Samsung, eu pego o meu cartãozinho e vou lá e pago, né? Pela carteira digital. Mas, como eu sei que nem todos os lugares aceitam, eu não compro nada por impulso. Por quê? Porque eu tenho medo de não passar. Como eu tenho medo de não passar, eu não gasto. Então, eu tenho esse controle, né? E assim eu faço, tá? E assim eu faço. E super bem. Graças a Deus, né? E eu espero que vocês também entendam isso. Gente, de novo eu repito e falo pra vocês. Não é errado vocês aplicarem em uma poupança. Não é errado vocês guardarem um dinheirinho em um CDB. Não é errado vocês colocar no Tesouro Direto. Não é errado vocês colocarem na B3. Não é errado vocês colocarem em fundos, na Bolsa de Valores. Não é nada. Tudo é certo. Desde que você saiba o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Não, não sei. Então não faça. Ah, meu amigo falou. Não faça isso. Não faça isso, tá? Então, sair das dívidas em 2021 depende de você. Você pode tanto sair das dívidas, como você pode criar mais dívidas. Tá? E o meu conselho pra vocês é não entre em dívida. Nós não estamos passando por uma fase legal. Vocês estão vendo aí que o Congresso está em ataque entre si. A Câmara dos Deputados é contra o governo. O governo é frente contra os deputados. Senadores. Então nós estamos tendo uma guerra aí que vocês estão vendo pra televisão. Eu não sou de política. Eu não gosto de política nem a pau. Odeio política. Então é coisa que eu não gosto de entrar. Mas eu não sou bobo. Eu sei enxergar, pensar mentalmente e analisar e raciocinar o que está acontecendo. Então, nós temos que saber o momento que nós temos que parar. Opa! Vamos parar. Agora é a hora de parar. Nós temos que, pra 2021, pensar o quê? Eu quero comprar uma casa própria. Eu quero comprar um carro zero. Eu quero pagar minhas dívidas. Cada um tem um sonho. Cada um tem um desafio. Então eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas aqui no canal. Falaram, ah Leandro, realizei um sonho. Comprei minha moto. Comprei meu carro. Comprei minha casa. Refinancei um carro. Refinancei minha casa. Eu comprei um apartamento, um terreno. Vou construir agora. Graças a você conseguir esses cartões, eu comprei 10 motos e vendo moto, vendo carro. Eu tenho vários no canal. Eu tenho vários membros aqui no canal que vende carro, vende moto. Vende celular. Eles têm uma empresa. E cresceram juntos. E a gente vai crescendo juntos em 2021 também. Então eu espero que vocês tenham aí bons frutos em 2021. E que a gente juntos consigamos chegar até 2021, em dezembrão. E eu quero ver os depoimentos lá em 2021, em dezembrão. Vocês estão vendo? Lá no início você falou isso. Eu fiz isso, isso e isso. Beleza? Desafio lançado, hein? Desafio lançado, hein?